Oi pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou falar da marca GVT, vou falar de uma colônia desodorante que eu comprei e tenho aqui em minha coleção, já estou usando ele aí alguns dias dando umas boas borrifadas pra trazer essa resenha bem concreta pra vocês e antes de eu começar a falar desse desodorante colônia splash, um bar splash eu quero dizer pra vocês que essa minha opinião pode ser diferente de vários outros ou até mesmo desse cheirinho na sua pele, mas aqui nesse vídeo você vai ter uma ideia do que ele vai proporcionar e nem que seja um pouquinho em vocês e eu gosto de usar aí depois do banho e na hora que eu vou dormir um bar splash porque eu considero ele um bar splash, é da linha Eudelicians, como eu já disse no início aí da GVT, é o Cocktail Tropical de 200ml, um desodorante colônia splash olha só gente, que frasco mais lindo, ele é todo azul, aqui vem impresso em rosa escrito Eudelicians em dourado, ele é de 200ml né olha só o borrifador, vou borrifar aqui pra vocês verem como ele borrifa ele sai bem, sai bem legal, vou até borrifar em mim pra poder sentir mais desse cheiro lá no site da GQT gente, ele tá por R$ 37,90 pode ser que no dia que você for entrar aí, o preço seja outro na revistinha também pode ser outro preço, que muitas pessoas compram também na revistinha e lá na descrição fala mais ame sua beleza e se sinta irresistível deixará sua pele perfumada na medida certa ideal para os dias de sol, calor e diversão porque o body splash gente, ele é algo para você se sentir mais fresco sentir mais refrescante mesmo não é algo que você vai sentir ali presente no seu corpo como se fosse um perfume então, bora lá, bora ter calma não vamos esperar muita coisa né aqui por exemplo falou que é um Cocktail Tropical e de fato, quando você borrifa, você sente ali um cheiro alcoólico mas não um cheiro alcoólico do álcool de cereais que eu acredito que eles usam como ingrediente para fazer esse body splash aqui mas é um álcool mais trabalhado, como se tivesse um rum nele como se fosse um Cocktail mesmo eu, particularmente, esperava mais sabe, esperava uma projeção melhor, uma fixação melhor mas eu tenho que cair na real que isso aqui é um body splash ele é uma colônia splash ele não é, né gente, um perfume não é nem considerado somente uma colônia não é um parfum, muito menos, né um parfum então a gente tem que cair na real e ver que é algo para você se sentir ali mais refrescante a Jequiti tem outros body splashes melhores? tem mas hoje nós estamos falando dele eu esperava muito mais mesmo dele na minha pele logo ele sona e fica somente esse cheirinho de Cocktail bem leve mesmo aqui atrás do frasco diz o seguinte com fragrância sensual e reverente a coleção Jequiti o Delicious Cocktail Tropical foi inspirada nos dias quentes e na alegria de estar entre amigas curtindo uma praia ou uma festa à beira da piscina com direito a muita música e deliciosos drinks aqui já falou, né gente foi feito para a mulher mas como eu sempre digo aqui no meu canal perfumes, cheiros, para mim não tem sexo se você gostou do cheirinho use e abuse dele Léo, quando ele acabar você vai comprar outro? acredito que não porque eu achei ele muito fresco mesmo e assim eu vou usar ele muito pouco então ele vai durar muito porque aqui, ó esse tanto aqui já deu umas 25 borrifadas que eu já dei dele do tanto que eu usei aqui achei incrível a embalagem borrifa legal mas o cheiro pelo menos na minha pele tem que ser muito intimista mesmo para sentir algo e assim cheirinho de Cocktail mesmo se você está querendo o mesmo cheirinho de Cocktail bem leve vai nesse aqui que não vai ter erro você tem ele me diz nos comentários como é ele na sua pele como é o processo do cheiro dele que às vezes pode ser diferente em você em mim foi assim espero que vocês tenham gostado clica no dedão para cima não se esqueça de se inscrever no canal já é inscrito então clica no sininho para sempre receber a notificação de vídeos novos que eu for trazer aqui para o nosso canal e não esqueça de aproveitar as vantagens viu gente com cupons muitas coisas boas tudo aqui na descrição tem da Natura tem da Avon tem lá da Fioruti tem da loja WM não perca que está especial agora sim eu vou indo um forte abraço tchau tchau tchau